Professor Arnaldo, até para nós, leigos, parece óbvio a necessidade de uma residência médica antes de se tornar um especialista. Há motivos para a gente se preocupar com o futuro da medicina no Brasil? Muito, muito motivo para preocupação. Primeiro, a gente está falando, e já se fala e tem esses números, da explosão de escolas médicas. Escolas médicas, quando eu, no milênio passado, me formei, tinham 20 a 30 no Brasil, agora tem 400, quer dizer, está certo que foram 40 anos, mas 400. Nós somos o segundo país com mais escolas médicas, só perdemos para a Índia, que tem seis vezes a nossa população, e perdemos pouco, mais que Estados Unidos, mais que qualquer outro país. Então, a quantidade de médicos que está se formando em progressão geométrica, que não cresce muito mais do que a população, começa a ter uma necessidade de residência médica que não tem. Então, vamos supor que tivesse, que se aumentasse, mas tem que ter, primeiro, prática, não há dúvida disso, mas bem assessorada, com orientadores, com professores, com tutores. A história de fazer médicos formados à distância, isso absolutamente põe em risco a população.